Pessoal, olha só! Rapaz, entrou com força aqui, pessoal! O linete tá cantando! Meu Deus do céu! É grande, pessoal! Olha! Ai, meu Deus! Que lindo! E aí, pessoal! Beleza? Hoje, mais uma vez, fazendo a pescaria de praia pra vocês. Né, Wanda? É isso aí, pessoal! Mais uma vez, juntos aqui, hein? É isso aí! Pra pegar belos peixes pra vocês! Olha lá! As crianças tá lá atrás, lá, brincando! A linha já tá na água ali, pessoal! E vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos diferentes aí pra estar mostrando a vocês aí, tá bom? Tô pescando hoje aqui na praia de Maria da Rosa, em São João da Barra. Vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho bacana aí. Desde já, quero pedir a você pra dar aquela conferida. Logo aqui embaixo, aqui, ó! Tem um botãozinho pra você se inscrever no canal. Já metralha o dedão no like aí pra poder fortalecer. Tá bom, pessoal? Acompanha o vídeo aí e vamos atrás de peixe! Vamos lá! Olá, pessoal! Música Se inscreva. Traz aí, pescadora. Esse é bruto, hein? Traz na vara mesmo, bora? Aê, ó. Vá, que bonito, hein? Aê, deixa eu mostrar aqui. Olha aí, pessoal. Parabéns, pescador. A hora que você colocou a vara na espera. Ó, vamos soltar ele aqui. E aí, amor, peixe? Pegou, hein, Jai? Oh, meu Deus. Aê, pessoal, primeirinho. Vamos ver o que é. Primeirinho não, o segundo. Que quando já pegou um baguezinho? Peguei. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Rapaz, esse é grande, hein? Esse é grande. Olha aí, pessoal. Bonito, hein? Esse é qual, bandeira? É, bandeira. Branquinha, né? Lindo, né? Vamos soltar ele aqui. Bonito, né? Muito bonito. Olha aí, pessoal. Meu Deus, que lindo. Que lindo, hein? Bonito, pessoal. Marque bandeira. Hoje o dia promete. Vamos lá, vamos devolver ele ali. Aí, ó. Dá um tchau pra galera do YouTube aí, ó. Vai lá, vai embora, hein? Foi embora. Foi embora, pessoal. Vamos lá, vamos pra lá, vai. Olha aí, pessoal. Vamos andar, acho que pegou um peixinho ali. Vamos chegar pra perto, lá pra ver. Aê! É um roncadorzinho. Aí, pessoal, roncadorzinho, olha. Que gracinho, lindo. Bonito. Colorido. A cor dele é muito bonita, né? Peixinho. Muito bonito. Bonito demais. Vamos soltar ele. Parabéns, pescador. Ih, amor. É peixe grande, será? Pesadinho, hein? Ih! Coisa boa. Vamos ver se vai um peixinho de bom pra gente fazer fritinho daqui a pouco, assadinho. Vamos ver como vai ser o cardápio hoje. Bonito, hein? Olha aí, pessoal. Pensei que era o maior, mas que carro pro fritinho pra mim. Ah, tá. Bonito, velho. Mas é grande, amor. Mesmo assim. É grande. Vamos soltar ele aqui. Tá, que maneiro é bonito. Pessoal, tô pescando hoje aqui com o seu Laerte. E ele vai levar o peixinho pra ele fazer um pirão em casa. Vê seu Laerte. Cuidado com o perrão aí, hein? Segura o bicho. Aí, ó. Vamos lá, vamos praia margem. Tava pescando aqui, pessoal. O amigo chegou ali e falou que vai um peixinho e não quisesse levar. Que era pra dar pra ele. Então, a gente vai fazer essa boa ação aí. Os barcos que a gente pegar, a gente vai liberar pra ele fazer um pirão em casa. Olha aí, pessoal. Seu Laerte achou um bicho ali. Falou que é um tatu. Vamos lá pra mostrar pra vocês aí. Ai, boa, vamos filmar. É, hein? Que o mar bate bonito aqui, pessoal. Aonde a gente tá pescando lá, ó. Lá atrás. Aí, ó. Que o mar tá avançando um pouco. Logo lá pra frente, pessoal, é a praia do Farol de Santo Homé. Aonde eu fiz uma pescaria lá semana passada. Mostrei pra vocês onde saem aqueles barcos. Um tatu grande. É grande aí, seu Laerte. Tá tudo preto. Preto? É. Olha aí, pessoal. É. Grandinho, né? Grandinho. Será que foi o quê? Quem morreu? Marinho, porque ele caiu. Ah, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha. Já tá estragado. É. É aqui, pessoal. O seu Laerte tá falando. Que era que o lugar dele, a toca dele era que essa areia aqui, o mar bateu à noite aí, provavelmente, ó. Tombou tudo. Olha aí. Morreu o bichinho. Eu sou criado na roça. Na caixa, eu peguei um, tudo fez tamanho. Tatu? Lagarto. Lagarto? É, eu peguei um no tudo. Tem que caber. O que é isso, o Laerte? Carreta um tudo, não. Não. Grande, hein? Não. Olha. É, eu peguei um atriz, com um buraco. Quando ele vai sair por só quente, ele quer. Marra bem, marra tudo, em pé de água. No outro lado, eu fiz ropa. E nem um cravado. Ah, meu filho. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vimos aqui só pra mostrar a vocês aí, ó. E as crianças também, que eu nunca tinha visto o tatuzinho de perto, hein. Viu, filho? Vamos lá, pode pescar. É mole. Olá, pessoal. Ela pegou mais um peixe. Sim. Carinha de barco, hoje tá bom. Mais um, amor? Mais um, amor. Jogou, logo pegou. Foi rápido. Foi rápido. Foi. Olha só como é que tá pegando. Esse é outro peixe. Olha só. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do barco. Que lindo. Esse é grande. Caramba, rapaz. Muito lindo. Clarinha. Meu Deus do céu. É bonito essa. Coloca lá, espera o ar. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho desse. Lindo demais. Que outro, hein. Muito lindo. Rapaz. Foi rapidinho isso aqui, pessoal. Arremessar, ó. Pensando pro camarãozinho. Vai entrar no barco e direto. Ele tá cortando aí o nosso amigo ali, que tá levando os barcos aqui pra ele fazer um pirão lá com a família. Ele mora aqui, pessoal, na Praia do Açú. Aí vem pescar aqui em Maria da Rosa. Vai, ó. Bagão. Muito lindo. Vamos lá. Mais umzinho pra ele. Vamos lá. Mais um. Olha aí, São Aécio. Olha lá. Olha o tamanho do peixe que eu peguei pro senhor. Mais um. Vai aí, pessoal. Vai, ó. Mais umzinho pra conta. É isso aí. Vamos lá. Vamos atrás de lá. Um amigo aqui, ele mora aqui na Praia, como falei com vocês. Que a gente tá presenteando hoje todos os peixes e o par que a gente pegar, a gente vai dar pra gente. Que a gente puder fazer pra ajudar, né, amor? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Como é que seu laerte pesca aqui, ó. Mostrar pra vocês o sistema dele aí, ó. Uma chumbadazinha aqui, ó. Modelo âncora. Bem pesado esse aqui, pessoal. Tem quase... É quase 200 gramas isso aqui. Três anzóis aí, ó. Anzolzinho grande. Tá pescando com qual isca mesmo? É... Tilápia. Tilápiazinha aí, pessoal. Aí, ó. Vamos lá. Vamos correr atrás e ver se pega um peixe fruto aí, hein. Não ou não é, Solé? É verdade, amigo. Quantos anos o senhor já pesca aí? 72 anos. 72 anos, pessoal. Aí, ó. Pescando. É muito bom. É ou não é? É verdade. Aí, ó. Eu moro aqui no Açú. É isso aí. Vamos lá. Vamos pescar. Arremessa aí pro pessoal ver como que é. Ali, pessoal. Tem uma madeirinha aqui, ó. Que ele coloca um galhozinho aqui, ó. Pra dar uma pegada. Na hora de arremessar. Aí ele solta a linha todinha na areia ali. Roda aí e manda ela pra dentro. Vai lá, Solé. Olha aí, pessoal. Olha lá como que é, ó. Foi, mora. Foi buscar, hein. Aí ele pega a linha ali, pessoal. Agora, ó. Coloca ali na varinha ali. Amarra na ponta ali. E espera bater o peixe. Olha lá. Já tem outra lá na espera pra... Dele ali. Tá pescando junto com a gente aqui, ó. Olha lá. A gente tá logo ali. Vanda lá. Criança. Aí vem de bicicleta lá do Açú, pessoal. Isso aí que é gostar de pescar, hein. Vamos lá. Boa sorte. Vamos ver se pega peixe aí pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Agarrou de novo. Agarrou de novo. Vai, mais um bate. Vai, mais um zinho. Aê. Saiu. Vai, mais um zinho. Vamos lá. Vamos lá. Vai, mais um zinho. Esse carinha tá boa. Agora não é bago, não. Não? Agora é um barbudinho. Olha. Entrou um barbudinho. Barbudinho. Esse aqui eu vou colocar de carnada ali. Pra ver se a gente consegue pegar uma raia aí ou uma pescada. É, aí. Vai ser boa. Aí, pessoal. Peixinho aqui, ó. Vamos colocar de carnada. Vou estar mostrando a vocês aí. Como que eu preparo aqui a carnadazinha pra poder ver se consegue pegar uma raia. Ó. Eu gosto de tirar a escama aqui, pessoal, do peixe, ó. Primeiro eu tiro a escama. Ó. Aí, ó. Esse peixinho aqui a gente chama aqui de barbudinho. Não sei como que vocês conhecem aí. Mas, ó. A isca boa pra poder pegar a raia. A raia, a pescada. Vamos ver se a gente consegue pegar ali, ó. Já tirei a escama. Aí, o que que eu faço agora? Dou um corte aqui, ó. E vou, gente, a espinha. Vou tirando aqui, ó. Até lá na cauda, lá, ó. Aí, ó. Viu aí, pessoal? Ó. Só o filé, ó. Vou tirar agora do outro lado. Um cortezinho aqui. Ó. Vai bem rentinho a espinha do peixe. Não precisa nem tirar o pato, né, amor? É, não. Não tiro nada, não. Só a escama, só. Aí, ó. Segura aqui. Pronto. Aí, ó. Dois filés. Viu aí, pessoal? Ó. Vamos estar mostrando vocês agora, iscando lá no anzol. Vou colocar um anzolzinho maior ali pra ver se a gente pega uma pescada, bolo, ou se não, uma raia. Vamos tentar ali. Você vai colocar inteiro esse filé ou vai cortar um pedaço? Aqui eu vou tirar só mais um pedacinho aqui que tá muito grande. Aqui, ó. Mais ou menos aqui assim tá bom, pessoal. Aí. E esse aqui também. É a mesma coisa. Olha, ó. Tirar um pedacinho. Aqui, esse doido aqui, depois eu coloco de outra vez aí. Beleza? Vamos lá. Tá aqui, pessoal. Belão, filha, achou? Rapaz, imagina o tamanho desse peixe aqui, hein? Ó, achou um pedaço. Quebrado já é grande. Imagina se ele fosse inteiro. Vamos lá. Vamos escalar. Vamos escalar pra ver. Vamos pegar o peixe. Põe uma raia. Olha aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês como eu tô escando aqui, ó. Tô pescando aqui um chicotezinho, ó. Da ADC. Chicote de miçanga. A pernadazinha aqui, ó. Mais ou menos de uns 45 centímetros. 40 centímetros. Manzolzinho número 16. Manzol maior aí pra gente tentar pegar uma raia ou uma pescada, como eu falei pra vocês. Vamos escalar aqui pra mostrar pra vocês como que é. Aqui eu só faço isso aqui, pessoal, ó. Coloco uma passada aqui, ó. Saiu do outro lado aqui. E só volto aqui, pessoal. Volto mais uma vez aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Agora o que a gente faz aqui, ó. Passa o elástico aqui. Vou pegar aqui. Aí, ó. Só tomou uma passada aqui, ó. Mais em cima um pouquinho aqui, pessoal. Pronto. É isso aí. A ponta do anzol aqui, ó. A pepa. Deixa bem a mostra aqui. Qualquer coisinha tá pisgando. É isso aí. Vamos arremessar ali. Vamos tentar a sorte. A gente consegue pegar o peixinho pra estar mostrando pra vocês aí. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Peixinho ali. Vai lá, pescadora. Vamos ver o que que é aí, pessoal. Dois. Aê, ó. Mostra aqui. Um papaterrazinho. E um rancador. Um dublê aí, pessoal. Parabéns, pescadora. Mandou bem, hein. Olha aí, ó. Dois aí, pessoal. A mansalinha tá lá, né? A carnada que eu arremessei agora há pouco, pessoal. Tô na espera ali pra esse... Se entra um peixe bom lá, hein. É isso aí, pescador. Toca aí. Parabéns. Vamos atrás de mais. Mostra os peixinhos, pescador. Aê, pessoal. Aê, ó. O rancadorinho. Vai lá, devolve o peixinho. Tá, vamos contar ele. Aê, vai lá. Aê, ó. Dá um tchau pra galera do YouTube. Vai lá, pessoal. Vai lá, libera ele. Foi embora. Parabéns, pescador. Vamos lá. Top, hein. Pessoal, olha só. Rapaz, entrou com força aqui, pessoal. Tá na carnada, né? Tá na carnada aí, ó. Meu Deus, que será? Vamos conseguir tirar. Olha aí, ó. Pessoal, aqui não adianta forçar, não. Tem que esperar o peixe o tempo dele. Tem que ser paciente, né, amor? Com certeza. Arrastou, tomou muita limpa. Que lindo, meu Deus. Tá cabeceando aqui. Não vai. Não adianta forçar, não. Pessoal, olha lá, olha a ponta da base. Pessoal, olha só o que aconteceu aqui. O peixe tomou uma arrancada ali. Olha, já estão brigando aqui mais de 20 minutos. Vibe. E da canạo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.